Tivemos aqui uma palestra na Cultura com o Márcio Ballas, mediada pela Keila Gimenez, e a gente estava falando que o humor é uma coisa rara na TV, quer dizer, de ter sucesso e de conseguir se segurar, porque exige risco, é uma coisa muito arriscada, e às vezes as televisões não se dão a esse direito de arriscar. Eu vejo hoje o pessoal jogando muito na defensiva, e o pessoal que eu digo assim, todas as empresas jogando na defensiva, por uma questão, eu acredito, por burrice mesmo às vezes, entendeu? Porque como que você vai dar uma virada numa emissora se você não tem algo que possa pegar essa molecada que tem toda a internet hoje disponível, todo o Monty Python, tudo que já foi produzido, todos os Trapalhões, todos os Jô Soares, Chico Anísio, hoje estão na internet. Como que você vai atrair um cara que tem tudo isso reprisando ou fazendo hoje um programa que já tem 30 anos de forma? Você não engana mais, não tem como você falar que você criou aquilo, que os caras conhecem. Por isso que eu fico muito feliz de ainda ver, quer dizer, o Adnet na MTV, você entendeu? E por incrível que pareça, coisas que escapam do humor, mas que tem com clareza esse componente do humor, como é o caso do Tiago Leifert, que já foi citado aqui, que é um risco você ter um cara que não fala daquele jeito, quando ela for na audiologia da Globo, e que de repente atrai a atenção das pessoas justamente por não ter aquelas sílabas tão perfeitas, tão fotossopatinas dos telejornais da Globo, o cara falando como nós, atrai uma super audiência legal, porque inclusive tem humor ali. Eu acho que o humor veio pra ficar, já vinha, vindo, sempre teve presente na cultura, o brasileiro é um povo muito humorado, bem humorado, gosta de fazer piada, mesmo quando acontece alguma coisa, uma mais pequena catástrofe, logo já tem as piadas que vêm junto. Então eu acho que o humor cada vez tá mais presente na TV, na cultura e cada vez mais. O humor sempre vai ter espaço na televisão, mesmo que às vezes esse espaço seja muito pequeno, porque é da natureza humana querer se conhecer, rir, olhar pra sua feiura, você entendeu, pras coisas que dão errado. O humor é muito feito em cima de coisas que dão errado, né? O humor, a gente ri do tombo, da casca de banana, do Chaplin levando um chute na bunda, enfim. Do CQC fazendo um jornalismo meio estranho, moleque, errado, digamos, né? De uma maneira diferente, que aparentemente pode ser errada. E aí a gente gosta de acompanhar, por exemplo, uma cobertura eleitoral no CQC, porque ali vai ter o erro, vai ter uma coisa que não estava prevista. O humor é uma coisa imprevista. É isso que, por isso que a gente gosta de humor, e isso nunca vai acabar. O que eu improviso enquanto humor é uma coisa mais ou menos recente no Brasil. O Jogando no Quintal, que é o grupo que eu faço parte, que eu nasci, dirijo junto com o César Gouveia, começou há oito anos. Tem o Grupo Zé, que é um grupo importante no Rio. Tem o Improvável, que começou há dois anos só e que fez o fenômeno virar internético. Agora está na TV e agora estão surgindo grupos e pessoas no Brasil inteiro que trabalham nessa linha de humor, de improviso. Então, eu acho que tem um... Porque nos outros países, que isso já começou há mais anos, a coisa se desenvolveu, se refinou cada vez mais. Então, eu acho que no Brasil é a mesma coisa. Eu acho que tem muita coisa legal para acontecer.